Compondo um ambiente que lembra os melhores buracos cavados pelo rock de Brasília no início dos anos 80, o projeto Made in Brasília da Sala Martins Pena do Teatro Nacional apresentou a banda Little Quail in the Mad Birds. Os quatro anos de estrada da banda de Gabriel, Tomás, Zé Ovo e o grande baterista Bacalhau, dedicados ao rockabilly, marcaram um show com repertório de 20 músicas dançantes, de poesia fútil e divertida, quase todas conhecidas da plateia de 430 pagantes que caíram no rock. A iluminação de Márcio Noronha começou acanhada e confusa, com improviso próprio e muito particular da banda, que inaugurou o merchandising aberto no palco, sorteando pizzas e refrigerantes durante o show. Houve até candidatos a Little Quets, mas as peruas não agradaram e foram procurar os alis. É isso aí, minha filha, não desista. O hit Família Unida foi o ponto alto entre os músicos e a iluminação, que a essa altura estava maravilhosa, e o público que deu um show dentro do show da banda Little Quail. A impressão que se tem é que Little Quail, junto com bandas como Acneton, Dungeon e Pooze, estão prontas para um lançamento nacional. O projeto Made in Brasília é a prova que a nossa cidade tem se firmado na qualidade da produção e opção inteligente para as textas de música candanga. Com Little Quail, o rock brasileiro retorna aos melhores instantes da música de garagem, sem violência. Com o humor, Jerry Liu-Lius, Adoniram Barbosa e Jorge Benjó. Com o humor, Jerry Liu-Lius, Adoniram Barbosa e Jorge Benjó. Com o humor, Jerry Liu-Lius, Adoniram Barbosa e Jorge Benjó. Com o humor, Jerry Liu-Lius, Adoniram Barbosa e Jorge Benjó. Tchau, tchau.